Já tô aqui com o fone, já tô ouvindo minha mãe Mãe, bora lá, qual o primeiro passo pra essa receita? Então, pra essa receita você tem que pegar primeiro um tabuleiro ou um refratário Calma, calma, tabuleiro Tabuleiro Não pega um grande não, pega um pequeno, tá? Tá bom, então tá, tô aqui com o pote? O que eu faço agora? Então agora você pega o azeite Azeite, 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 tá? Azeite Pega o azeite e aí você vai espalhar no tabuleiro Tá, jogar azeite no tabuleiro Então, agora, o que você vai fazer? Você vai pegar o molho de tomate, né? E vai botar, forrar o fundo do tabuleiro, né? Com o molho de tomate Bastante molho? Aí você bota uma camada generosa, né? Você bota bastante molho de tomate Pra lasanha cozinhar ali Mas esse aqui é molho de tomate com pedaços, tem problema? Não, não tem problema não Esse molho aqui, ele já é temperado ou tem que tacar sal? Geralmente esse molho é temperado, não precisa Mas aí você prova Se você achar que não tem muito sal Aí você pode colocar sal Tá, vou provar, calma É meio doce? É, vou colocar assim mesmo Vê se tá bom, vê se tá bom, vê se tá bom, vê se tá bom Tá, tá bom E agora? E agora? Agora você vai pegar a massa E vai arrumar a massa lado a lado no tabuleiro Até forrar todo o fundo do tabuleiro com a massa Lado a lado É, lado a lado Você vai botar um do lado do outro Não é um sobre o outro não, lado a lado Mas essa massa é muito grande, eu quebro a massa? Pode quebrar, não tem problema não Não bota em cima, né? Bota do lado É, bota do lado Nossa, mas eu tô achando muito fina essa massa É só isso mesmo? É, porque você vai botar, vai fazer as camadas Não vai ser só uma camada Vão ser várias camadas De presunto, queijo, massa, molho Presunto, queijo, massa e molho Aí vai na sequência Aí vai ficar bom Vai ficar alto Tá, e agora? Agora que você botou a massa Você vai botar mais molho por cima Mais molho? É, mais molho Porque essa massa, ela é pré-cozida Então, ela tem que ter bastante molho Pra ela não secar o molho E cozinhar a massa E pega e vai espalhando Ou espalha ele com a colher Sobre toda a massa Espalhando com a colher E espalhando Tá, espalhei Agora você vai pegar o presunto Você vai pegar o presunto E colocar sobre a massa Igual você fez com a massa É lado a lado Um do lado do outro Até forrar todo o tabuleiro Já vai rechear? Isso, já vai começando a rechear Ok Presunto Não pode comer não, Juliana Isso aí é pra receita Tá bom E não bota em cima do outro também Bota lado a lado Isso, lado a lado Juliana, para de comer Bora, Juliana Tá demorando muito Anda logo com isso Vamos pra segunda etapa Calma Tô botando delicadamente E agora? Bota o queijo? Agora você vai botar o molho branco Ok Mas eu não botei o queijo ainda Eu botei só o presunto Não, não tem problema Se você não ter posto o queijo Porque o queijo vem logo em seguida Você vai pôr ele em seguida Primeiro é o molho branco Esse molho é quatro queijos Não é molho branco Não tem problema É melhor ainda Até mais saboroso E agora o que eu faço com esse molho? Então, tem que botar bastante molho Como eu já falei A massa, como ela não foi cozida previamente Ela é durinha Tem que ter bastante molho pra ela cozinhar ali Tudo isso? Tá, botei Isso aqui tá bom? Tá ótimo Tá ótimo essa quantidade Agora você vai colocar a mussarela Você vai colocar igual você colocou o presunto Lado a lado E até forrar o tabuleiro todo Mussarela É queijo prato, tem problema? Não, não Queijo prato é uma delícia Até melhor, mais saboroso E agora? Mais molho? Não Agora você não vai botar molho Você vai botar a massa Sobre o queijo Não vai botar molho Em cima do queijo? Não Não Aí o molho vem depois Coloca a massa Espalha a massa de novo Ok Será que vai ficar bom? Vai ficar uma delícia Vai ficar perfeito Pela cara assim Quer ver? Fica bom? Eu acho, pô Tá O caminho tá certinho Tá fazendo igual a mamãe Ok, e agora? Então, agora você vai botar o molho vermelho Ué, só agora? Eu tô colocando o molho vermelho a maior tempão já Ué, só agora não Eu sei que você tá botando a maior tempão Só que agora em cima dessa camada de massa Que não tem molho Entendeu? Aí você vai botar o molho vermelho Molho vermelho? Isso, molho vermelho Agora o molho vermelho Juliana, para de comer Eu já falei Caramba, hein? Você não para Ok Você bota uma camada generosa de molho E espalha ele com a colher Espalha pra cobrir a massa todinha Camada generosa Tá Eu achei pouco Você acha que bota mais? Bota Pode botar mais um pouco Já espalhou o molho sobre a massa toda? Tá Botei É o presunto? Isso Você já pegou direitinho já as etapas Tá vendo? Como é que você já tá sabendo por você mesma Ok Quantas camadas você acha que dá ainda? Pra fazer Acho que mais umas duas camadas E agora, depois do presunto, molho branco Isso, agora você põe o molho branco E espalha direitinho sobre toda a massa Sobre todo o presunto Desculpa Ai Eu tô muito experta Juliana Foi sem querer Tá, agora botei molho branco Vem com o queijo Isso, agora você põe o queijo Tô Eu sou muito experta Já botou o queijo em tudo, Juliana? Calma Eu tô fazendo tudo delicadamente Bora Mas eu tô fazendo do meu jeito Cuidado, carinho Isso aí é só montar Isso aí não leva tempo, não Isso aí é rápido Agora vem com a massa de novo, né? Isso aí Tá uma Masterchef Nossa, tô com a massa de não ter massa suficiente Você tem mais algumas? Mas dá pra fazer pelo menos só mais uma camada? Não, mais uma dá Então, então tá bom Agora molho de tomate Isso, agora o molho de tomate Ó, espalha o molho pela massa toda Nos cantinhos Espalha toda a massa Não deixa nem uma parte da massa descoberta Ok Pronto, e agora? Ainda vai dar mais uma camada de massa? A massa que sobrou dá pra fazer mais uma camada com a massa? Dá Você comprou queijo parmesão? Compramos Então, você vai usar ele pra finalização A lasanha Coloca o molho branco agora Ok, estou comendo Agora queijo? Isso, agora o queijo Tá igualzinho a Masterchef, hein, Ju? É, Masterchef é cegas É, verdade Eu posso botar mais queijo nessa, já que é a última camada? Não, não pode, porque agora não O queijo, ele vai finalizar Ele, né, porque tem que botar o queijo em cima pra gratinar Então, não pode, senão vai usar o queijo todo Ah, faz sentido Já tá na última camada? Não, tô no queijo Agora a massa, vai Agora molho de tomate Massa, massa É Massa, massa Massa, agora põe molho de tomate, né? Isso, agora põe molho de tomate Se você quiser, você pode colocar orégano Pronto, e agora põe o queijo? Então, agora você vai pegar o molho branco Sobrou molho branco? Sobrou Então, aí agora você vai pegar e vai fazer tipo um zigue-zague com molho branco Pra depois botar queijo parmesão e depois vir com o queijo Ok Coloquei, viu, zigue-zague? Gostou do zigue-zague? Gostei, tá perfeito Agora você põe o queijo parmesão, como eu falei, queijo parmesão Queijo parmesão, tá Já colocou? Eu tô tendo que ralar, calma aí Ó Ju, você espalha sobre a massa toda, tá? Calma, eu vou ter que ralar Ah, tá Já tá bom, você acha de queijo? Eu acho que já tá bom de queijo, Ju Ok, deixa eu só fazer mais um pouco, calma Pronto, bem queijuda, eu amo queijo Isso, bem queijuda E agora é só jogar por cima Não vai usar o queijo prato? Vai então, agora você vai finalizar com o queijo prato Ué, vai, vai, vai colocar queijo Você vai pegar o queijo e espalhar sobre toda a massa, né Como essa é a última camada, você pode botar duas camadas de queijo Pra ficar bem queijuda Entendeu, a gente gosta de bastante queijo Então você pode pôr duas camadas de queijo Ah, entendi, entendi Então, agora você vai colocar o queijo prato por cima do queijo parmesão Ok, vou cobrir com o queijo Tá linda, perfeita Pronto, e agora? Se quiser, você pode colocar orégano, se gostar Orégano? Não faço questão É, então não ponha É Então agora você vai pré-aquecer o forno a 250 graus por 5 minutos mais ou menos Bota pra pré-aquecer por 5 minutos Tá E depois você vai colocar ela por 30 minutos Mas você vai diminuir a temperatura pra 200 graus Tá bom Tá, eu acho que essa parte eu já consigo fazer sozinha Obrigada, mãe Tá, tá bom Beijo, tô louca pra provar Beijo, mami Gente, agora é só esperar o forno pré-aquecer Quando pré-aquecer, minha mãe falou que tem que diminuir pra 200 graus Colocar por 30 minutos e depois tá pronto E será que vai dar certo? Tomara A lasanha ficou pronta, gente Eu não sei se queimou um pouco, mas ela tá com uma cara meio bonita Queimou não, tá bonita Deu uma gratinada Ai, minha filha Olha, olha Olha, tá quentinho Nossa, também quero Ótimo Esperar você pra provar Nossa, tá tirando muito grande Nossa Que delícia Cadê seu prato? Nossa, vamos provar Vai, mãe Vamos provar? Vamos Eu acho que deve estar uma delícia, né? Foi o que eu fiz Bastante molho Vamos ver A massa tá cozidinha Olha o meu sabor Ficou muito boa, filha Eu achei uma delícia também Azeite Ficou uma delícia Perfeito Você pegou as instruções da mamãe direitinho Eu acho que a gente pode fazer isso mais vezes Mais receitas assim Porque essa aqui, de verdade, deu muito certo E ficou uma delícia, gente Eu quero que você aprenda mesmo Porque daí, quando você estiver sozinha Você pode se virar Você pode um dia surpreender a mamãe fazendo um almoço pra mim, né? Ficou bom Ficou uma delícia Nota 10 Eu também vou dar nota 10, gente Então se vocês quiserem mais vídeos Deixem muito like Me inscreve no canal Um beijo E até o próximo vídeo Tchau